Olá, ansios e valentinas, como estamos? É com o Fiofó, o Toba, o furico da gatilha que a gente vai começar este vídeo. E outra, não é a primeira festa brasileira que eu trato de analisar aqui no canal, mas é a primeira festa brasileira que eu estou, assim, embasbacado. O mundo se abriu pra mim porque eu tava acostumado com essa proporção de festa de criança, com as Kardashian, a Jenner, a Cardi B. Agora, no Brasil, é a primeira vez que eu vejo. Hoje a gente vai falar da festa da Maria Alice, a filha da Virginia e do Zé Felipe. Não, eles não são gringos, mas a estrutura da festa eu nunca tinha visto no Brasil. Eu não sou muito ligado em assuntos que acontecem no Brasil, mas olha. Foi me pedido no Instagram e botei votação com o resultado que eu deveria fazer sim, e aqui estou. Eu sou o cadelinha da vontade do povo, e quando o povo fala, eu obedeço, na maioria das vezes. Eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas e nacionais de tutupel. Eu sou o arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter e no TikTok. E, seguindo todas essas redes, parabéns! Você faz parte do ecossistema Moreiru. No que consiste? É um ambiente, assim, rosa, feliz, contente e alegre. Sem depressão, sem dor, sem ansiedade, sem amidalite. Com vários gatinhos pra te fazer carinho. Gatinhos esses que são banjoadinhos, igual a gata maluca. E, entrando pro ecossistema, você automaticamente se torna um cristal. E, com o seu brilho, você faz esse ecossistema existir. Eu tenho que dar uma introdução, né? Porque, gente, essa festa causou, viu? Ficou em alta no Twitter o nome da Maria. Aí, depois, teve polêmica que o povo tava falando que era muita ostentação. A sogra dela saiu indefesa. Vou botar o print aqui pra você. 10 milhões de pessoas visualizaram os stories da Virgínia. Gente, a mulher é um fenômeno. Não só o nome da Maria Alice, né? O nome dela também ficou em alta no Twitter. Aí, eu fui pesquisar pra saber mais sobre a Virgínia. Eu não vou dar aqui uma bio de Wikipédia, não. Mas, gente, essa mulher é uma máquina. E ela é muito nova. Ela só tem 23 anos. Ela tá grávida da segunda filha. Que teve chá de revelação nessa festa. Hoje, a Virgínia é bem suda. Mas, antes, ela não era. E ela mudou bastante ao longo do tempo, né? Aí, ela namorou o Rezende. O Rezende Evil, né? Que é youtuber também. Antes, ela era morena. Sem beiço. E hoje, ela é loura, beiçuda e saradona. E aí, é o seguinte. Ela é uma das poucas celebridades que eu conheço. Que ainda mantém o canal do YouTube vivo. E ela posta vídeo praticamente todos os dias. Virgínia, você é um fenômeno. Eu preciso de aulas. Porque eu não consigo postar todos os dias. Tudo bem que, né? Você deve ter mais gente pra trabalhar com você. Mas, eu fico chocado. Eu lembro que, assim... Deu um bafo, né? Na época. Que ela terminou com esse tal de Rezende. Que eu também não sei o que é. Mas, diz que ele não tem, assim... Um caráter muito bom. E aí, depois, ela começou a namorar o Zé Felipe. Foi assim... Aí, começou a circular também mais o nome do Zé Felipe. Porque aí, chamaram ele de Maria Fifi. Que ele ficava atento às fofocas. Por acaso, segue Breno Moreiro. Ô, Zé Felipe. Virgínia. Que aí, você complementa o seu conhecimento de tretas. Que aí, você fica sabendo de tretas gringas. E tudo bom. Aí, agora, o Zé Felipe até aparece no canal da Virgínia. Tem até quadro pra ele. Maria Fifi Responde. E aí, pegou, né? O apelido de Maria Fifi. Isso é o que eu vou contar pra você, tá? Que é o que eu sei. Que é o que eu consegui absorver nesse curto período de tempo. Porque foram 120 arquivos. Que eu vou colocar foto e vídeo. Pra gente analisar a festa dessa criança. Da Maria Alice, de um ano. Eu queria começar com esse story da Virgínia. Porque ela tem o destaque mineiro. E eu não sabia. Eu fiquei passado que a gata nasceu nos Estados Unidos. E a família dela era de Valadares. Aqui pertinho de Belo Horizonte. O pai dela é português. Eu acho a mãe. É brasileira. Eles se conheceram lá. E depois, quando ela fez três anos. Eles vieram pro Brasil. Já o Zé Felipe. Ele é filho do Leonardo. O Leonardo tem seis filhos. Cada um com uma mulher. Eu sei que você deve estar pensando assim. A Virgínia é a Kylie brasileira? Gente, eu tenho fortes motivos. Indícios. Que eu posso estar mostrando pra você. Mas isso vai ficar pra outro vídeo. Que tem coisa demais pra falar nisso. Mas pode pedir aí. Porque na minha cabeça aqui, ó. Mentir. Ela é de Titânico. Quando o assunto é Kardashian. Celebridades gringas de tudo o pau. O Leonardo, ele é tipo a Kris Jenner. Porque ele tem uma família muito grande. E muitos filhos, né? Assim como a mamã Kris, ele tem seis filhos. E a Virgínia é bem suda. Por mais que não é filha dele. Tem muitos paralelos que eu posso estar traçando. Aí eu queria começar com esse story aqui da Virgínia. Que ela fala, gente. 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 Festa tá a coisa mais linda. Olha isso aqui. Olha a área externa. Carrossel. Aqui. Muitos brinquedos. Coisa maravilhosa. Gente, essa festa é muito grande. Eu tô chocado. Vamos começar pelo convite dessa festa. Que o convite em si já foi um evento. Parecia um livro com uma capa de pelúcia. A mesma pelúcia do banheiro dos meus amigos. Fih e Edu do Diva Depressão. Aí era um negócio bordado na pelúcia Maria Alice Tucci. Nossa. E tem uma logo já pro nome dela. Que é uma coroa. Chiquérrima. Aí. Você abre o convite. Ele abre igual uma caixinha. Aí tem escrito lá. Spray me. E uma ilustração de uma casinha de bolo. Toda derretida. A premissa é que é o mundo da Tucci. Tucci Frutti é o apelido da Maria Alice. Aí você abre esse negócio onde tá escrito Spray me. E tem lá um esguichozinho. Aí você vai esguichar nessa área branca. E vai revelar o convite. Foi muito caro. Meu Deus. Eu. Ó. As festas das Kardashian nunca tem convite assim não. Porque é sempre evento reduzido. A não ser o Stormy World. Que foi grande né. Foi pré pandemia. O tema da festa foi mundo da Maria Alice. O Tutti Frutti World. O da Stormy foi Stormy World. Já temos aí uma similaridade. Se você tá chegando aqui pela primeira vez. Eu preciso te contar aqui. A gente aqui no canal. A gente tem uma formação acadêmica. Que é analista de festas gringas. Quem faz muita festa gringa. As Kardashian. A Cardi B. Outras pessoas também. Mas eu falo mais é dessas. E aí. O que eu vou trazer aqui. Do meu conhecimento. Não é que. Eu não sou muito de abandonar minha área de estudo. Então eu posso estar trazendo um conhecimento. Mais específico da minha área. Posso usar termos como Mindy Vice. A decoradora de festas. Posso usar termos de festas anteriores das Kardashians. E também posso estar usando festas da Colcha. A filha da Cardi B. Agora que a gente já viu o convite. Que eu já tirei uma introdução. Precisamos falar sobre o local da festa. A Maria Virgínia e o Zé Felipe moram em Goiânia. Eu já morei em Goiânia. E um detalhe importante para contextualizar. O povo de Goiânia tem muito dinheiro. Porque a gente está lidando com fazendeiro. Latifundiários. Que tem muito dinheiro. Está perto de Brasília. Que fica ali perto do governo. Que a gente sabe que rola uma malboba. Um Keisha 2. Caso você não sabe falar inglês. É o Keisha 2. Então tem muito dinheiro rolando solto. Nessa região ali do Brasil. Esse Monte Líbano. É um salão de festas. Que parece assim um palácio. E ele não é só grande por dentro. Na edificação. Como também é enorme. Do lado de fora. E ainda tem um monte de espelho. Assim. Uns arcos gigantes. Pé direito duplo. Oh. Dá para fazer muita coisa ali. E a Virgínia aproveitou o espaço. Vamos começar falando então. Da festa em si. Pela decoração. Aqui a gente tem a Virgínia. Tirando foto com a Mindy Vaz brasileira. E o Zé Felipe. A Mindy Vaz brasileira. É a Andréa Guimarães. Aí ela postou assim. Mundo encantado da Tucci. Balão. A perder de vista. É uma vibe bem Candy World. Que é o mundo da bala. Tucci Frutti. Quer dizer. Tutti la frutti. Todas as frutas. Do italiano. Nossa. Estou servindo tanta cultura aqui. Aí tem muito sorvete. Mesa de guloseimas. O bolo. Tem muita coisa nessa festa. Naquele primeiro story da Virgínia. A gente vê que o salão está cheio de balão. E aí ele é dividido assim. Tem um corredor de balões. Com todas as frutas. E lá perpendicular. A gente acha essa área do bolo. Só pra você entender assim. O mapa. Que que eu gosto de fazer um RPG. Sabe? Te apresentar como se a gente estivesse caminhando pelo espaço. Essa partezinha que parece ser uma casinha de cupcake. Ou de sorvete. Eu acho que é de cupcake. Dá num corredor. E nesse corredor tem um monte de frutas gigantes. Cereja. Uva. E etc. Entendeu? Pra dar a contextualização do mundo da Tucci Frutti. E gente. É balão do teto ao chão. Aqui nessa foto. A gente já consegue ver que tem balão no teto inteiro. É um céu de balões. Aí tem uns cupcakes. Que parece uma cobertinha. É uma mesa. Eu acho que é pras crianças. Porque lá dentro. Parece aqueles carrinhos de parque. Que é um banquinho. Sabe? Aí tem umas mesas. Em volta. Pro povo sentar e comer. No centro das mesas. Tem essa sombrinha. Que é o centro de mesa. Que imita assim. O topo de um sundae. Ou de um bolo. Não sei. Eu. Posso dar uma sugestão? Eu acho que devia ser uma sombrinha mesmo. Ia ficar mais legal. Pra aproveitar. Já que é um mundo. Vamos brincar com o lúdico. Fazer um exagero nas formas. Mas a festa é impecável. Eu só acho que ia ter ficado mais legal. Igual tá na outra ali. Que parece o cupcake. E o chão. Todo rosa. Era um mundo rosa. Detalhe que os pais. Estavam vestidos de roxo. Eu. Como convidado. Virtual. Também estou vestindo roxo. Dos recebidos da Blanche. Muito obrigado Blanche. E aí. Na parede ali. Do lado. Tem um painel. Esse painel. Eu não entendi. Pra onde dava. Não deu muito tempo. Sem de raciocinar. Mas como você pode ver. O painel. De trás do bolo. Acompanha. Meio que um arco. Assim ó. Do palácio. Monte Líbano. E lá do outro lado. Também tem uma mesa de guloseima. Ai. E tinha uma cesta gigante. Perto do painel. Também cheio de fruta. Parece um botãozinho. De fruta. Que tem a de morango. Laranja. De melancia. Gente. A estrutura da festa é enorme. O corredor de balões. São vários arcos de balão. Aqui eu estou vendo quatro. Mas eu acho que são cinco. Porque tem da cereja. Que não apareceu aqui. E aí. Cada arco é decorado com uma fruta diferente na base. Eu vou falar do bolo com mais detalhes. Mais pra frente no vídeo. Mas assim. Nesse canto aqui do bolo. A gente já vê que não tem uma mesa não. São os botões de frutinha. Com várias mesinhas ao redor. Mostrando guloseimas. E além disso. Tinha duas mesas de guloseima. Aqui ó. Pros lados. E quatro sundays em volta do bolo. Eu só acho que o bolo ficou meio perdido aqui né. Ficou meio escondido assim no meio dos quatro sundays. Se tivesse colocado os sundays assim em alturas diferentes. De repente técnico de decoração de festa né. Mas enfim. Eu tô só cumprindo aqui com o meu trabalho. Tinha uma área também mais relax. Com sofazinho. Mais mesas e cadeiras. E esse topo de mesa. Que tava até na mesa de centro. Chique. E aqui o chão já mudou. O chão já tá roxo. Eu acho que isso aqui já é perto da saída. E aqui ó. A gente vê que já tem umas barraquinhas de comida. Comida também. Vou falar mais pra frente. No momento só estou falando da decoração. Aqui a Mindy Weiss brasileira. Tirou uma foto dentro dessa mesinha de cupcake. Mundo da tutti-frutti. Gente. Parabéns viu Andréia. Você brilhou. Aqui ela mostra o tanto de balão. Gente. É uma rede de balões. Só pra você ter uma ideia. Aqui tem um story mostrando um mar de balões. Mas encheu o mezanino inteiro do lugar. Nossa. É coisa demais. Nesse vídeo aqui. Também tem os bastidores. Do painel. Olha o tamanho do painel. A pessoa lá atrás. Esse painel devia ter uns 3 metros de altura. Olha o tanto de topo de bolo. Eu fico pensando assim. Ela deve reutilizar isso depois. Mas pra guardar isso tudo. Será que ela só faz festa em Goiânia? Ou ela faz no Brasil inteiro? Depois vou fuçar melhor. Pra saber. E aqui a gente vê também. O tanto de coisa que tinha na mesa de guloseimas. É uma decoração com muitos detalhes. Muitos detalhes mesmo. Por mais que as coisas sejam muito grandes. Não dá pra ver tudo com calma. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Tem também o suplá na linha de mundo da Tucci. Gente. Suplá. Isso é muito chique. E depois tem guardanapo na estampa de waffle. Com uma barra cremosa. Até o prendedor de guardanapo é de bala. No tema. Tem também álcool em gel. Porque hoje em dia a gente tá muito preocupado. Em ser prevenido. Covid. De contaminações em geral. E tinha também o álcool em gel personalizado. Maria Alice Tutti. Um aninho. Detalhe. Uma coisa que só deu pra ver nesse centro de mesa aqui. É que ainda tinha uma roda gigante na caixa. Que sustenta o centro de mesa. Que tem uma bala em cima. Que parece que tem um cabinho. Que é numa estampa de canudinho. E aí depois sobe. Pra sombrinha. Que tem. Nossa. O chantilly. Tá muito real. Deve se fazer com aquela espuma expansiva. Né? Gente. Tá muito. Nossa. Eu tô chocado. Tanto de detalhe que tem aqui. Que bom que a gente tem esse vídeo. Né? Pra ver os detalhes com calma. E aí. Terminamos. A parte da decoração. Com essa foto da Mindy Weiss. Mais brasileira. A Andréia. Aqui posando na casinha. De cupcake. Agora a gente vai para a lembrancinha. Não foi apenas uma lembrancinha não. Tá? Foram várias. Para crianças e adultos. Teve essa bolachinha. Que vem na casa da Tuti. Que você abre o telhado assim. Parece uma que lanche feliz. E aí tá cheio de bolacha. Recheada lá dentro. Estão de plástico. Pelo amor de Deus. Depois tem uma bolsinha. Também em formato de casa. Só que eu não entendi. É. A parte de cima é o telhado. Beleza. Só que embaixo não é uma casa. É uma ilustração. De uma vista de uma casa. Que aí tem o céu lá e tal. Se tivesse feito a casa ia ser mais legal. Né? Mas enfim. Só eu sendo super detalhista. Quando você abre. Tá cheio de bala lá. Podia ter enchido com mais bala. Mas enfim. O importante é que tinha bala fine. Que eu tinha muito dinheiro. Eu tô chocado. Antes eu falava dessas festas grandes e tal. E eu achava que não tinha no Brasil. Porque eu não tava no Brasil. E eu também não ia em festa assim. Pra ter noção do tanto que é grande fazer essas festas. Quando eu falava de festa das Kardashian. Da Cardi B. Agora que eu tô no Brasil. Recentemente eu fui a dois casamentos e uma formatura. E aí eu vejo o tanto que dá trabalho. O tanto que precisa de uma estrutura pra fazer uma festa. E essas festas de casamento, formatura, nem é tão decorada. O nível de personalização. De ter um profissional capaz de executar tudo isso. Que tá aqui ó. Na cabeça da decoradora. É muita trabalheira. Essa festa é tão grande da Maria Alice. Que com certeza devia ter um cerimonial. Que é o povo que cuida, né? Das atrações da festa. Gente, é muita coisa. Então quando você vê aqui ó. Que na lembrancinha ela não poupou. E usou bala Fini. É pra você ver que era uma festa chique. Inclusive Fini. Há uma balinha. Quiser mandar pra cá. Vou aceitar. Depois tinha bem casado nessa festa. E os bem casados ainda tinham várias caixinhas personalizadas. Meu Deus. Eu achava que bem casado só dava em casamento. Mas pelo visto não. Também né. Uma festa desse tamanho merecia um bem casado. Outra lembrancinha é a maletinha de pintura. Que vem com a mesma ilustração ó. Da vista assim da casa da Maria Alice. Vem tinta. Lápis. Massinha. Uns moldes. Tela. E caderno. E depois tem a caixinha de lembrança para os adultos. Que vem com uma fragrância da Maria Alice. E outra. Não sei qual é o contexto disso aqui. Mas ainda eles davam um perfuminho assim ó. Tudo pra ficar com cheirinho de tutti frutti. É uma festa que ativa todos os sentidos. Paladar, visão, tato, olfato. Nossa eu tô chocado. E audição né. Agora que a gente já falou das lembrancinhas que tinha para adulto e para criança. As atrações da festa também eram para adultos e crianças. Vamos começar com os brinquedos que ficavam na parte da área externa. Tinha carro a céu. Uma fileira de um monte de pula-pula. Aí tinha um pula-pula que parecia uma roda gigante. Ele não girava igual roda gigante não. Era só ilustração. Aí tinha piscina de bolinha e escorregador. Depois tinha outro pula-pula em formato de castelo. Depois tinha outro escorrega inflável gigante. Depois uma piscina de bolinha. Depois outro circuito inflável com escorregador, túnel e tal. E ainda uma estrutura para você dar mortal na cama elástica. Que ela tem uns elásticos lá além da cama elástica. E depois ainda tinha um palco. Que a gente sabe que o pai dela é cantor né. Mas claro que não era só ele que ia cantar. Tinha várias atrações. E ainda tinha um mini teatro da galinha pintadinha. Essa festa tinha muitas camadas né. Quanto mais você olha mais coisa você acha. Aqui nossa Mindvice brasileira deu um tour por todos os infláveis. Cinco infláveis e uma cama elástica Megazord. Que ela tem uma estrutura muito chique. Eu já pulei nisso. É mó legal. E lá no fundo você vê o carrossel. E o teatro da galinha pintadinha. E o palco. Gente é muita coisa acontecendo. Eu gostei aqui que já traz uma familiaridade. Para o repertório de festa que a gente está acostumado. Tem a mesa de pintura. Que as crianças estão lá pintando. Isso ficava na parte de dentro da festa. Que também tinha outro pula-pula na parte de dentro. O teatro não era pouca coisa não. Além de ter sido a primeira atração desse evento. Tinha três pessoas. Só nesse aqui que a gente está vendo. E ainda tinha os fantoches. Contando história né. Fazendo um teatrinho. E o sapatão da Virgínia aqui. Nossa. Está bem a sandália Versace né. Que a Ariana Grande usa. Eu amo. Eu gostei do vestido dela. Tinha muito babado? Tinha. Mas acho que como era uma festa de criança. Podia nem entrar nesse exagero. O Zé Felipe também está na vibes da festa. A roupa dele está na paleta. Ameia calça. Ameia tênis. Ameia camisa. Só não gostei desse cabelo. Nossa. Esse cabelo não está bom. Gente. Mullet. É só para Miley Cyrus. E a Rihanna. O resto. Melhor não. Tá. Nossa. Não vamos deixar com Mullet. Por favor. Claro. Que a aniversariante tinha que encostar na galinha pintadinha né. Afinal ela é a herdeira. Ela tem esse direito. E dá para a gente ver a progressão né. Foi quase uma hora de teatro. Teve uns 40 minutos de teatro aqui. Outra coisa que eu queria mostrar. Lembra da mesa de pintura? Ainda tem uns topo que fica piscando. Nossa. Era muito estímulo para as crianças né. As crianças deviam estar com a alta dosagem de açúcar no sangue. Esse tanto de luz. Esse tanto de decoração. Nossa. O pique da Virgínia. Ela é muito animada. Eu queria ter um pouquinho da animação dela. Que infelizmente eu sou muito cansado. Não é para mim esse tanto de comemoração não. Eu não tenho carisma sabe. Para aguentar esse tanto de coisa. Nossa. Gravar a história o dia inteiro. Manter um canal do YouTube quase que diário. A faixa que toca também. Deve fazer né. Gente. Essa mulher não dorme. Isso tudo ela faz grávida. Tendo uma criança de um ano. Mantendo um casamento. Virgínia. Você tem clones? Tinha também animadores de festa. Para distrair as crianças né. Eu acho que ficou bem divididinho assim. Uma festa para as crianças e também para os adultos. Aqui a gente vê mais de perto. O carrossel. E uma criança louca. Girando. 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 Gente. É um carrossel grande tá. Não era pouca coisa não. De atração para os adultos. Tinha o Léo Santana. E eu acho que a esposa dele. A Lauren Prota. Eles dançando. Depois teve o sogro da Maria Virgínia né. O avô. O Leonardo. Indo até o chão. Com a Poliana. Que acho que a Poliana é a sogra. Não é a mãe do Zé Felipe. Acho que ela é a mãe do João Guilherme. Errou. Claro que o pai tinha que cantar né. A Lauren Prota. E o Léo Santana. Levaram a Liz. Nossa. É Léo. Lóri. E Liz. Tudo com L. Faz o L aí né. Até o sogro cantou. O pai do Zé Felipe. A Camila Loures. Também foi. Uma blogueira muito competente. Faz publis impecáveis. Outra coisa que eu não estou acostumado. Eu queria ver uma pessoa que tem lente de contato no dente de perto. Mas aqui nesse story. Eu consegui ver a lente de contato. A qualidade e a brancura dos dentes da Virgínia. Gente. Todo mundo tinha lente de contato né. A lente de contato dos dentes muito brancos. Deixa a pessoa com a cara de rica né. Bem cuidada. Ai eu queria arrumar meus dentes. E teve uns três shows viu. Porque teve esse povo aqui. Que está cantando. Lá pelas nove horas. E aí a Virgínia colocou assim. O povo está curtindo. Só que ela não mostrou o povo. Aí no story. Um pouquinho antes. Mostrou o povo. O povo não estava curtindo tanto assim não né. Mas tudo bem. Eu estou passando aqui lentamente ó. Tinha gente olhando no celular. Não estava muito animado. O povo gravando né. Caixa de blogueira. Todo mundo grava tudo. Agora vamos para a aniversariante. Porque ela estava com o look a altura para esse momento né. A família inteira estava com o look a altura para esse momento. Só que o vestido dela gente. Era do mundo da Tucci mesmo tá. Tinha frutinhas bordadas no vestido. Nossa. É muito chique né. Você tem um vestido feito sob medida. Só para o seu aniversário. Tinha um laço gigante. Ela estava com um laço na cabeça. Chiquérrima. Como ela tem um ano de idade. Tinha que cantar o parabéns cedo né. A Virginia colocou aqui que já estavam cantando parabéns. Seis e quarenta e duas da tarde. Certíssima. Para a criança ver e aproveitar tudo. E depois meter o louco na festa. Os pais também tem que aproveitar né. Porque uma festa desse tamanho é muito planejamento. Eu só acho que o povo devia ter evitado o preto né. Uma festa tão colorida. Acho que essa que é a mãe da Virginia. Toda de preto e bota. E aí as outras duas senhorinhas eu não sei. O Leonardo também estava de preto. Ai gente. Vamos usar nas cores. E eu estou falando do parabéns cedo. Detalhe que como tudo é gravado. A gente vê que tem um microfone não aqui né. A Virginia não precisa de reality. Ela faz o reality dela. Porque esse microfone não aqui ó. É de gravação profissional. E essa foto da Mindy Weiss. Na frente do bolo. É que agora eu vou falar do bolo. Eu não lembro. Eu acho que eram os carimbinhos. Essas coisinhas redondas. É muito antigo isso. E foi tudo pintado a mão. Você vê que foi pintado a mão. Nossa muito chique. Nossa o bolo nota 10. Só acho que tinha coisa demais em volta do bolo. Tirando a atenção dele. Agora vamos para uma nova camada desse vídeo. Que é o camarim da aniversariante. Meus amores. Ela é uma estrela. Ela é o momento. E a Maria Alice usou esse camarim mesmo viu. Umas 6 horas. Um pouco antes do parabéns. Ela subiu para o camarim. Aí ficou lá. Deve ter dado uma restabelecida né. Só que eu queria analisar com você aqui. O tamanho desse camarim. Tem um berço. Um urso gigante. Que ela ganhou de presente. Um trocador. Um frigobar. Uma mesa. Que tem umas lembrancinhas. Um sofá gigante. Tem uma penteadeira assim. Que deve ser para arrumar o povo profissionalmente né. Porque tem até uma cadeira aqui de maquiagem. E mais um tanto de lembrancinha. Aí tem um espelhão. Depois tem uma cadeira de amamentação. Nossa. É muita coisa. Mais tarde a Virginia voltou para lá. Por quê? Ela habla mesmo. Ela não é boba nem nada. E aí ela aproveitou para tirar o sapato. Então respeita a mulher grávida. Porque meu Deus. Ficar com esse saltão. Ninguém merece. E a Virginia fala mesmo viu. Aqui eu já vi que tem um presente da RiRap. Gigantudo. Porque eu sei a embalagem. Aí na mesa aqui. A gente já tem um vislumbre do que que tinha de comida. Parece que tinha umas mini pizzas. De vários sabores. Tem hambúrguer, cachorro quente, pastelzinho, coxinha, umas três jarras. Olha. Esse vídeo não é para reclamar que faltou comida. Aliás. Esse vídeo é só fartura. Fartura de comida. Fartura de detalhes. Fartura de gente. Fartura de stories. Fartura de conteúdo. Gente. A Virginia trabalha demais. Eram muitos detalhes. A festa estava toda amarrada no conceito estético e na brasilidade. Esperto também foi o pai que aproveitou para filar a boia ali na calma. Aliás. Filar a boia não né. Degustar todos os salgadinhos tomando um vinho. Chiquérrimo. E já que a gente está falando de comida né. Vamos para o cardápio dessa festa. Nossa Mindvice brasileira não foi boba. E colocou aqui o cardápio. Tinha ilha de frios. Caponata de berinjela. Carpaccio de abobrinha italiana. Ai que delícia. Antepasso de lagarto. Terrine de grão de bico. Torre de cream cheese de gorgonzola. Figos frescos. E presunto de parma. É dinheiro. Blend de palmitos e azeitonas. Burrata e mussarela de búfala com tomate confitado. E pesto de manjericão. Chique. Pesto não tem acento circunflexo. Queijo brie assado em massa folhada com cobertura de castanhas e mel. Tábua de queijos. Brie emental. Gouda. Gruyère. Parmesão. E gorgonzola. Salumeria. É uma coisa espanhola. Que é um misto de presuntos lá. Tipo uma tábua de frio. Só que espanhola. Parma. Copa. Peperoni. Salame. Lombinho canadense. Peito de peru. Favo de mel com frutas. Pães especiais e geleias. Isso era só ilha de frios. Devia ter foto né. Queria ver. Pra passar mais vontade ainda. Aí coquetel volante devia ser o povo que tava passando e servindo. Mini pizza. Mini cachorquete. Mini sanduíche de hambúrguer com queijo cheddar alface e tomate. Batata a palito frita. Parcelzinho de carne. Parcelzinho de queijo. Coxinha de frango com catupiry. Bolinha de queijo. Arantine com carne de sereno e queijo canastra. Arantine é um bolinho italiano. Nossa. Tô com muita fome. Menu degustação. Ragu de frango com açafrão servido com polenta cremosa. Escondidinho de carne seca. Camarão empadado servido com folhas verdes e molho balsâmico. Para o jantar. Gente que evento. Salada de folhas verdes e frutas da estação. Arroz aromatizado com limão siciliano. Com tiglione. Com recheio de mussarela de búfala ao molho vermelho. Isso é massa. Escalopes de filé ao molho rústico. Supremé de volaê veronique. Nem preciso comer. Eu sei que deve ser chique. Gente. Nossa. As Kardashian sonham nem com um cardápio desse. Isso que eu não entendi é uma bala de coco. Toda decorada. Mas é a bala de coco bala delícia? Aquelas balas que vem com a embalagem de cabelinho? Aí tinha aqui embaixo um sorvete. Esse sorvete não deve ser gostoso. Não deve. Deve ser aquelas maçãs meio marshmallow. E aí a casquinha fica murcha. Porque pega umidade. Porque tá dentro do plástico. Mas é bonito, né? É mais decorativo mesmo. Tinha um pudim. Que tava sendo assado com o maçarico. Gente. É muito chique. E a moça ainda tirando mini pudim. Ai, mini comidas. Eu amo. Nossa, o pudim tava até bonitinho. Tinha paleta ou picolé. Sei lá. Acho que era picolé. Picolé. Limão siciliano. Torta de limão. Uva. Torta de maracujá. Nem trufado. E tentação. Tinha carrinho de pipoca com cinco tubos de pipoca diferente. Meu Deus. Pipoca colorida. Pipoca com ninho. Nutella. Chocolate. Meu Deus. Minha boca tá cheia de água. Tinha algodão doce com escultura em formato de nuvem. Amei. Mais uns picolé aqui que devia ser um chocolate, né? No palito ou um bolo. Meu Deus. Tá tudo muito bem feito. Olha o detalhe do mini donut. Mais bem casado ou é bolinho? Detalhes das frutinhas do bem casado. Nossa. E aquela caixinha que a gente viu lá não era bem casado? Meu Deus. Virgínia, comenta aí, por favor. Deixa o seu like também, viu? Se inscreva. Que aqui a gente adora analisar uma festa, uma treta. É fofoca que não acaba mais. Aqui também é bom assistir os vídeos. Arrumando uma casa. Almoçando. Lavando louça. Tinha churros. Meu Deus. É muita coisa. E o povo tava de avental personalizado. Assim como o carrinho personalizado. Não me deu vontade de comer churros. Olha que churros bonito. Eu quero. Mentira. Tinha fundi? Nossa. Amei a panela de fundi com quatro sabores de fundi. Nossa. Que morango bonito, gente. No chocolate. Nossa. Que delícia. Sorvete. Meu Deus do céu. E olha o tanto de acréscimo que podia pôr no sorvete. Fruta. Bala. Canudinho. Olha os docinhos. Eu quero. Nossa. Tô muito engatilhado. Virgínia. Me convida por de dois anos. Sério mesmo. Como era festa pra criança e pra adulto. Tinha também coquetéis. Tá? Eu achei muito engraçado que, assim, devia estar falando com o povo, assim, olha, quando eu passar, você levanta a bebida. Aí tinha três pessoas com a bebida pronta ali pra levantar. E torre de fruta. Nossa. Tinha até toranja. Que é essa laranja vermelha. Rodelas de limão siciliano. Gente, é muita coisa. Tinha um moço aqui também, ó. Fazendo uns coquetéis. Que não devia ter álcool, viu? Que era pra criança. E tava bonito também. Tinha uma cara de estar doce, mas eu ia tomar do mesmo jeito. Nossa. Tinha água saborizada. Um monte de fruta pra fazer drink. Espero que tenha álcool pra deixar a gente bem louco, né? Porque tem que ter um álcool, né, gente? Não adianta economizar no álcool, não. Ah. Isso aqui, ó. É muito legal. É uma bolha aromatizada de chiclete. E aí, quando você toma, ela some. É um vapor. Parece gelo seco. E esse pirulito aqui é um pirulito sem açúcar, só pra você misturar a bebida. Além de analisar, assim, convite, local, decoração, lembrancinha, atrações, bolo, camarim e comida. Fessa brasileira, gente, tem peculiaridades. E aí, eu separei aqui só algumas peculiaridades que eu não consegui encaixar nessas outras categorias. Mais cedo, a Virginia postou um story da casa dela. Olha o tamanho dessa sala. Eu tô passado. Olha o tamanho desse pé direito. Gente. A cortina vai lá do teto até o chão. A cortina tem seis metros. Depois, ela colocou, assim, um parabéns. Que Deus derrube chuva de bênçãos na sua vida, minha filha. Nossa. Imagina Deus derrubando a chuva na coitada da Maria Alice. E a menina tem só um ano. Derrame. Derrame, assim, com cuidado também, né, Virginia? E a Virginia é posse de tudo. Ô, gente. Sujei aqui minha roupa, tô aqui limpando. E uma pessoa limpando a roupa dela. Esse print aqui, ó, assistindo o show da galinha, é como eu torço pras minhas amigas. E ela adora uns bumerangues. Uns bumerangues de bonita. Uns bumerangues mostrando o look. Logo depois, você tirou o sapato. Acho que sim. Ah, não. Foi mais tarde. Meia-noite e meia. Virginia ia jantar só agora. E se começasse o show do Léo Santana, ela ia comprar de comida mesmo. Virginia também fazendo campanha, faz o L. E o palco todo vermelho, eu cantei a ref. Outubro, faz o L. Eu amei essa história que ela colocou assim. Gente, eu tô podre, mas tô fingindo que tô de boa. Eu, vivendo a vida assim. A mãe da Virginia já tava no grau. Isso era 12h44 da manhã. E a festa rolando solta. E assim, o que eu amei é que tudo ela grava. Até o beijo pra eles irem dormir. Fomos! E corações. Ai, a gente usa o mesmo coração. Amei. Aí você pensa assim, nossa. Então acabou, né? Não. Teve um chá revelação também nessa festa. É evento atrás de evento. É um inception, né? Um evento dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro. O chá revelação, a gente ficou sabendo que vai ser uma menina e vai ser Maria Flor. Ô gente, depois eu entro nessa pauta aqui com vocês. Vocês vão ter que ficar falando, falando. E aí o chá de revelação soltou umas cortinas, assim. Ela não postou como foi o chá de revelação, não. Mas depois jogou esse trem rosa em cima das mães. Se você tiver visto o chá de revelação, comenta aí e descreve como que foi pra gente ver, tá bom? E do nada ela solta. Gente, eu tô grávida. Do jeito que ela contou aqui, eu achei que ela tava contando pela primeira vez. Mas não, pelo Instagram ela já tinha contado lá. Então agora tem a Maria Alice e vem a Maria Flor. Meu Deus. É muita Maria. Muito que bem, né? Porque tem na Maria Flor, aí já garante duas festas pra eu cobrir. Muito obrigado, viu, Virgínia? Parabéns pela festa, você e o Zé Felipe. Maria Alice, que festão, viu? Entrou para a história do Brasil e também para a história do ecossistema Moreiru. Tirando uns detalhes, assim, mínimos da decoração, eu vou dar nove e meio. Eu vou dar nove e meio. Só que, infelizmente, eu dei umas ressalvas. Ou eu dou dez. Ai, gente, acho que eu vou dar dez, viu? Tanto de comida que tinha. E eu estou engatilhada. Eu vou sair daqui pra comer um pastel. Eu vou dar dez. Porque eu sempre reclamei de festa brasileira. E a Virgínia entregou tudo, viu? Entregou mais do que deveria. Até um chá de bebê teve. Gente, um talco. O tanto de brinquedo. Ninguém passou vontade ali nessa festa. Só eu que passei vontade porque eu não fui convidado, né? Mas se você quiser desembolar aí pra nós, Virgínia. Por favor, ano que vem. Comenta aí se você queria lembrancinha. O que você queria do cardápio. E o que você mais gostou da festa. Porque eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. E um beijo, neném. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho